Na cidade de Manhuaçu, outro acidente em que as imagens impressionam, olha só, foi entre dois veículos na rua Melim Abiáquel, no bairro Todos os Santos, olha só, olha só, um dos carros teria apresentado problemas no sistema de freios e em razão disso desceu a rua, eles dizem descontrolado, né? O carro ainda bateu em outro veículo e o arrastou por vários metros até parar numa caçamba, essas caçambas que recolhem em Túlio, como a gente vê ali, né? Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do SAMU estiveram no local, como a gente viu na imagem ali, não ouferidos, graças a Deus, né? Porque era uma descida, olha só, gente do céu, e vai pancada e foi descendo, né? O perigo de ter uma criança atravessando, né? Uma pessoa, ainda que fosse adulto também, né? Olha, é, gente, por isso que a gente sempre fala aqui, né? O carro tem que estar com a manutenção em dia, né? Porque qualquer coisa, ainda mais esses carros mais modernos aí, ó, sabe, Jarão, que esses carros aí quando desligam não pega freio não, né? É, então tem que olhar em dia aí, é, tem que deixar em dia a manutenção de freio, sistema de freio e não desligar o carro na hora da descida. É, não pode não. Você pisa no pedal ali, não dá nada, o carro não para, né? É. É.